Olá, bem-vindo à edição do Hora de Notícia. Nesta terça-feira, 9 de outubro, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Hoje a gente fala sobre o acidente grave registrado em trecho de Ipanema. Uma jovem perdeu a vida. A colisão envolveu moto e ônibus. Áudio polêmico circula pelas redes sociais, gravado pelo presidente da Associação de Moradores do bairro Doutor Eduardo, de Caratinga. Tá decidido, eu decidi, fim de papo, com qualquer comissão. Quem gravou outro candidato como mal-lopo, eu não vou cadastrar na casa da minha casa, na minha vida, eu não vou cadastrar hoje. E nos estúdios do Super Canal, João Lourenço pede desculpas à população. É rei, 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 rei. Outubro rosa, o núcleo do câncer reforça a campanha de prevenção ao câncer de mama. Materiais nas lojas, no comércio. Solidariedade, o curso de farmácia entrega 150 litros de leite na Asadon. Então, se a gente fica feliz também por eles. Eleições 2018, Jair Bolsonaro e Romeu Zema tiveram a maioria dos votos em Caratinga. E você vai ver também Soares Supermercados, encerra a promoção de 25 anos e faz mais dois ganhadores. E você acaba de ser contemplada com um salário mínimo em compras. A realidade do desemprego. A gente conta a história do Leonardo há mais de um ano sem um serviço fixo e passa por dificuldades. Me dá uma oportunidade de emprego, gente, porque tá difícil. E o que eu estou pedindo pra você é um pedido de socorro. Somente uma oportunidade de emprego. Nova temporada, excepcionalmente hoje, gestão em ação. Eugênio Gomes fala sobre marketing. Olá, é um prazer estar aqui de volta com você. Tem outras notícias da cidade e região que você confere a partir de agora.